o pessoal olha que espetacular essa espécie que eu tô trazendo hoje olha isso que espetáculo esse fruto essa é a cuia famosa cuia decente a pujete beleza essa árvore aqui ó é uma árvore que tá encalçada certo ela não chega a três metros mal chega a três metros e assim ela tá numa rua um pouco relativamente movimentado não tá sendo fácil gravar esse vídeo deve ser a terceira quarta tentativa passou caminhão trator nossa passou carro velho passou Fusca fumaçando mas enfim não vai ter muito jeito só tem a vantagem de mostrar né como é possível um pequeno espaço é uma calçada muito estreita né um pequeno espaço você consegue ter uma árvore nativa beleza pelo menos pelo menos tem essa vantagem que dá para mostrar que tá fazer isso numa rua movimentada você consegue ter uma árvore ameaçada beleza olha como o fruto dela é incrível esse aqui é um fruto considerado pequeno meu primeiro contato com essa fruta foi bem interessante eu nunca tinha visto na verdade nunca tinha nem ouvido falar quando um aluno me apareceu com uma eu cheguei na sala de aula tinha uma gigante em cima enorme maior que uma melancia em cima da mesa aí eu não vou ver o senhor que 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 é isso aí foi cara não sei ele falou que tinha pesado a fruta essa aqui tá pequena em relação aquela que deixou lá eu tinha pesado tinha seis quilos óbvio que maravilhado investiguei descobri o que que era a crescente a sujete é uma fruta da família dos ipês ou seja o que é o IP galera pela flor você consegue ver o que é o IP olha só tem flor aqui você vê que é uma flor típica de bignoniácea né gênero crescente olha que interessante nessa flor você já vê a cuia se formando olha que coisa mais linda eu tô pra plantar uma lá em casa né já tô com ela relativamente grande eu escolhi um lugar vai ter lá em casa plantei várias pela cidade já eu tenho esse projeto mas aqui nessa cidade eu plantei quase 300 árvores todas nativas todas nativas é um planto árvores exóticas beleza detalhe da casa eu vou mostrar já mostrei um outro IP que também é pouco conhecido que eu mostrei aqui no canal que é o IP verde vou deixar nos cards agora mostrando o detalhe da folha beleza tem uma grandona olha que maravilha mesmo aquela grandona não chegando no naipe daquela que o aluno levou para mim uma utilização bacana que eu faço dela somente no momento que a gente recorde de uso de plásticos no plástico é um material muito poluente e eu planto mudas nela eu corto ela no topo dela né e faço faço alguns furos aqui na base né vou colocar foto aí faço na base corta tampinha e planta muda é legal porque ao invés de usar um recipiente plástico eu uso este recipiente maravilhoso e outra vantagem que na hora que eu vou plantar eu já planto com cuia e tudo não tem o trabalho de desmanchar o torrão recomendo é algumas pessoas sabem também que no no norte do Brasil né é o pessoal toma o tacacá um prato maravilhoso prato tipo ele é servido na cuia de de crescente e cujeti né nessa cuia aqui do coitê é maravilhoso quem é hoje em dia tá fácil tomar o tacacá né já tem restaurantes típicos em várias partes do Brasil a primeira vez que eu tomei faz uns 15 anos eu tomei em Belém é maravilhoso então galera eu tenho vendido bastante muda de coitê como isso aqui é incrível tem saído bastante muda ainda tem quem quiser pode me procurar o pessoal tá puto comigo ah você não tem a muda da Cagaitanã não tem a muda da Pinta Iba mas essa aqui eu tenho pode me procurar beleza galera recomendo muito demais isso aqui é incrível tem muitos usos vou terminar o vídeo aqui como falando de novo valeu galera galera de abraço